Lembro da peça A Lição, baseada na obra de Eugênio Ionesco. Estamos aqui na companhia de Charles Azevedo, que faz o personagem do professor, Malu Pizzato, que faz a aluna, e estamos também de César Bournier, que faz o personagem da governanta, e também assina a direção, o figurino, o cenário, e faz a produção desse belíssimo espetáculo que vocês estão apresentando aqui no Centro Cultural dos Correios. Como nasceu a ideia do espetáculo e como se reuniu essa tão talentosa equipe? Esse espetáculo a gente montou, eu e o Charles, há 18 anos atrás. E nesse período foi uma montagem bem diferente. Tinha uma pegada, digamos, mais contemporânea, moderna e tal. E aí, enfim, nos reunimos agora, novamente, conhecemos a Malu de um outro espetáculo que o Charles dirigiu, que foi, é antiga. E aí, sabe quando tudo acontece assim? A sincronicidade, as coisas vão... E aí foi, começamos a ensaiar, coisa de um mês e meio, surgiu uma pauta, que era aqui nos Correios, não sei se você ficou sabendo, mas caiu os patrocínios do Centro Cultural. Sim. E eles ofereceram as pautas. E aí a gente correu, conseguiu a pauta e aí fomos montar, né? Ensaiar e montar. E aí foi o período que tivemos, um mês e meio de ensaio entre produção e montagem e estreia. Nossa, um mês e meio, conseguiram esse resultado fantástico. E aí, mas eu acho que isso se deu muito por essa questão, assim. Eu e o Charles, a gente se conhece já há mais de 25 anos, por aí, né? Já trabalhamos, fizemos vários trabalhos juntos e tínhamos já essa ligação com a Malu também, que é mais recente, mas ela já se mostrava, assim, com um perfil muito parecido com o nosso. E aí eu acho que tudo aconteceu, assim. Tudo foi acontecendo de uma maneira muito mesmo especial. Foi impressionante. Sabe quando nada dá errado? Sim. Foi muito especial mesmo, assim. Todos os nossos passos foram bem certeiros, assim, bem precisos para a gente chegar realmente na montagem. E qual o impacto da obra de Ionesco em cada um de vocês? Por que Ionesco? O Ionesco, eu... Assim, a gente vai criando outros significantes para ele. Agora, no decorrer dessa temporada, eu percebi que Ionesco é muito popular. A resposta do público é uma coisa que eles reagem a todas, ao texto de uma maneira super participativa, né? E isso a gente tem descoberto diariamente, né? Isso, nesse lugar de redescobrir esse texto. Quando a gente montou pela primeira vez, a gente estava muito numa coisa de uma energia jovem, de criar novas linguagens. E hoje, a gente... Dessa vez, a gente foi, de fato, nas palavras. A gente queria contar essa história. E todas as... E todos os discursos que tem dentro desse texto. Porque esse texto, ele tem um patético do cotidiano, mas, ao mesmo tempo, ele é profundo, porque ele discute outras questões em relação à coisa do ditador, da pessoa que tem que impor a sua vontade. Do sistema de ensino. Existe uma denúncia do sistema de ensino, desse ensino que é bancário, e que o aluno é um depósito de informações. E do qual o próprio professor é vítima, porque ele impõe... Ele impõe esse sistema na menina. Ele quer que ela compreenda o mundo, veja o mundo de acordo do olhar dele, através do olhar dele. E isso não dá certo. As pessoas têm que nascer para ser livres. E, às vezes, dá certo na medida que o outro se sujeite naquilo. Quer dizer, ela defende a liberdade, o professor, em várias insinuações bem sutis, ao nazismo, na época em que a peça foi escrita. Isso cria referências da suástica. Até no início, eu faço a saudação do Hitler. Então, eu acho que esse texto possibilita essa... É uma gama. E ele é super atual no discurso dele. O que eu acho mais legal de Ionesco... Eu nunca tinha feito Ionesco. E o que eu achei mais legal desse texto é que, quando a gente para para estudar ele, a gente vê que não tem nada de absurdo. Que ele é o pai do absurdo, mas tudo está escrito ali nas entrelinhas. É só você prestar um pouquinho mais de atenção. Isso é muito legal. E que ele até gostava de chamar de insólito, né? É. Para diferenciar um pouquinho. Uma coisa interessante do Ionesco, e que hoje foi o impulso da montagem, porque eu acho que, quando a gente é muito jovem, a gente faz teatro, mas a gente... Na verdade, a gente não tem muita noção exatamente da importância e a função do teatro. Eu acho que, quando a gente vai tomando a idade, ou a idade vai tomando a gente, a gente começa a entender a função do teatro mesmo, que é uma coisa, uma arte única. E eu tinha sempre a necessidade de poder falar sobre o que está acontecendo hoje. E eu fui descobrir que eu podia falar de uma situação que eu acho muito séria e que me incomodava eu não poder fazer nada, num texto que eu tinha montado há 18 anos atrás e que eu não tinha percebido o que falava disso. Foi uma redescoberta dentro do mundo. Total, assim, foi um reencontro com uma coisa. Cara, isso estava aí, eu não tinha percebido, mas talvez pela minha inexperiência. E ele é totalmente... Sabe, ele pega, o Ionesco pega uma aula comum, seria um cotidiano, e ele mostra como que surgem os ditadores, como que surge esse sistema fascista, autoritário, intolerante, que não consegue trabalhar com a lógica do outro, com as necessidades, enxergar. E várias coisas que você vai percebendo, por exemplo, a questão de que hoje se sempre questiona sobre os direitos humanos. O que é isso? Tem gente que acha que é uma bobagem, tem gente que acha que defende o bandido, não entende que protege a sociedade. E aí, quando ele não leva em conta, por exemplo, a dor de dente da menina, então, ele fica claro ali que ele não se importa com o humano, com a necessidade física das pessoas. E tem toda essa questão que eu acho que está batendo na nossa porta de novo. De novo, é. Então, ele escreve... É cíclica, né? É cíclico, totalmente. Ele escreve isso em 50, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o cenário era muito parecido, né? Quando começa a surgir, por exemplo, o nazismo. Muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Muito, muito. E é assustador, porque vem esses caras com um discurso fácil, como vão resolver as coisas assim, que sempre é jogar algum grupo no lixo, na latrina, como se isso fosse resolver, como se o problema fosse o outro e não a gente. Então, é isso, cara. Eu estou muito feliz de poder fazer o Ionesco, porque eu acho que a gente está fazendo no momento certo. Acho que é um momento e que quem consegue pegar isso, refletir sobre o espetáculo, sobre o texto, talvez possa... É um texto atemporal, né? Ele está no inconsciente coletivo de toda a humanidade. E por isso é tão popular. É impressionante como a gente tem um público, público, sabe? É o povo que vem assistir o espetáculo. Isso é tão legal. E a capacidade de concentração, né? É como se eles acompanhassem a respiração de vocês. Tem momentos que o silêncio é digno de aplauso. É aquele silêncio de concentração. É, impressionante. É isso, né, Mandu? É isso. Claro, vocês estão de parabéns. Queria agradecer muito esse depoimento para o blog de Divão Cultural. Sou professor, toco esse blog com as dificuldades que o nosso país está enfrentando. Mas é sempre um grande prazer vir aqui conhecer pessoas novas e artistas tão talentosas e com tanta garra como vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Me apareça sempre. Quando estiver aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.